Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Olha só, vamos conversar sobre a guerra na Ucrânia. O país foi arrasado. O país foi arrasado. Eu achei uma matéria hoje que aumentou em 300 mil a quantidade de pessoas com deficiência na Ucrânia. 300 mil pessoas. Você sabe lá o que é isso? De uma população de 36 milhões, é quase um por cento, cara. Essa guerra na Ucrânia, é o que o Rubem tá falando, a Ucrânia vai colapsar, gente. Não tem mais pra onde correr. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr, gente. O país tá em agonia, precisa acabar essa guerra. Marco Ribeiro, um abração pra você, Marco. Fica com Deus. É necessário acabar com a agonia da Ucrânia, pelo amor de Deus. Vamos parar de fazer esse povo sofrer. Vamos cessar essa agonia. É uma crueldade o que estão fazendo com o povo ucraniano. É uma crueldade, gente. Tem que parar essa agonia. É agonia. A Ucrânia tá em agonia. Tem centrais elétricas. Antes, a Rússia só atacava as subestações. Depois vocês pedem pro Rubem explicar. O Rubem conhece esse assunto bem melhor que eu. A Ucrânia só atacava... A Rússia só atacava as subestações. Ela tá atacando as centrais agora. A Ucrânia vai ficar sem eletricidade, gente. Pelo amor de Deus. Tem que parar essa guerra. Passou da hora de parar essa guerra. Essas mentiras, esses tontos pra ganhar like. Esse pessoal não tem consciência na vida, cara. Que à medida que eles contam essas mentiras, tá aumentando a quantidade de mortos. Olha quanto brasileiro que morreu porque acreditou nessas mentiras, gente. Tem, tem matéria. Pode procurar. Tem matéria em inglês. 300 mil deficientes. Aumentou em 300 mil. Pessoal, olha quantos brasileiros já morreram, gente. Morreu pelo menos uns 10 brasileiros na Ucrânia. Essa gente não precisava ter morrido. Essa gente não precisava ter morrido. Poxa, por que essa gente morreu? Porque a imprensa vendeu a ideia de que era um safari de matar soldado russo. Se vendeu essa ideia. Ah, é um safari. Você vai lá, você mata o soldado, você ganha uma medalha, você tira a celda, você vira herói. Só que não. Tem gente, pessoal, que não chegou a dar um tiro. Acho que tem cara que desembarcou da coisa, entrou numa trincheira e já morreu. Teve caso assim. Tchau. Tchau.